Tudo bem, né? Seguidor das redes sociais aqui da Rádio Bandeirantes Goiânia, eu sou o Guga e estou de volta para atualizar informações do Atlético Clube Goianiense, que amanhã volta a campo pela Serie A do Campeonato Brasileiro. Amanhã tem jogão contra o Botafogo, oito da noite, no estádio Antônio Ascioli. O time do Brunegro ainda não venceu como mandante na competição. Tentará amanhã a primeira vitória, jogando aí sob o olhar do torcedor atleticano. E na atividade de ontem, na reapresentação do Atlético, o técnico Wagner Mancini não pôde trabalhar com três jogadores. O goleiro Ronaldo, o zagueiro Alex e o volante Rony. O trio está entregue ao departamento médico. E a tendência é que apenas o Ronaldo possa ter alguma chance de jogar amanhã, pois o jogador inicia hoje os trabalhos de transição. Na última atividade do Atlético, visando aí a finalização deste período de preparação do Atlético para enfrentar amanhã o Botafogo pela Serie A do Campeonato Brasileiro em sua vigésima primeira rodada. Ingressos já à disposição do torcedor atleticano pelo site ingressosa.com.br ou nas bilheterias do estádio Antônio Ascioli. R$ 100 é o valor de inteira, R$ 50 o valor de meia. Com direito à promoção, é claro, para torcedores sócios do Dragão, que poderá retirar até três bilhetes promocionais. Quem é sócio do Dragão pode estar conferindo presencialmente até um momento antes do jogo no estádio Antônio Ascioli ou pelo site meudragão.com.br. Gostou desse conteúdo? Então siga a Rádio Bandeirantes Goiânia nas redes sociais e também no YouTube, Rádio Bandeirantes Goiás, aqui diariamente a gente atualiza as informações do Dragão.